Dos 26 vetos que aguardam a análise de deputados e senadores, pelo menos oito são relacionados a projetos de combate à pandemia da Covid-19 aprovados pelo Congresso. O presidente Jair Bolsonaro vetou, por exemplo, a liberação de 8,6 bilhões de reais para estados, distrito federal e municípios comprarem equipamentos e materiais de combate ao novo coronavírus. O dinheiro fazia parte do Fundo de Reserva Monetária, que foi extinto. A proposta original do governo era usar os recursos para o pagamento da dívida pública. Mas, durante a análise pelo Congresso, foi aprovada a emenda destinando dinheiro para ações de combate à Covid-19. E esse foi o trecho vetado pelo presidente. A justificativa do Planalto é de que as mudanças feitas pelo Congresso aumentam as despesas em projetos de iniciativa do Executivo e não trazem estimativas de impacto dos gastos. Alguns parlamentares já se mobilizam para que o veto seja derrubado. Confio que os deputados e senadores vão derrubar mais essa medida. Estamos certos de que a batalha contra o coronavírus tem que ser vencida por prefeitos e governadores. Estão na frente, na linha de batalha. O Congresso deve analisar também o veto parcial à expansão do auxílio emergencial de 600 reais para outras categorias. Um projeto aprovado pelo Congresso estendia o benefício a trabalhadores informais não inscritos no cadastro único do governo. Seriam beneficiados, por exemplo, pescadores, motoristas de aplicativos e de caminhões, diaristas e ambulantes de praia, entre outras categorias profissionais. Mas o governo vetou a inclusão dessas pessoas. Alegou que a proposta fere o princípio da isonomia por privilegiar algumas profissões em detrimento de outras. E também não indica as fontes de recursos para pagamento do auxílio. Não nos resta outra solução e outra saída a não ser analisar logo esses vetos e derrubá-los. É preciso que o Estado brasileiro tenha um olhar para quem mais precisa. Essas categorias, todas que o Congresso Nacional incluiu para o auxílio emergencial, são categorias importantes. Pessoas que estão passando necessidade e que precisam do apoio, que precisam da mão do Estado para ajudar neste momento difícil. O senhor presidente mostra não estar preocupado com o sofrimento das pessoas em decorrência da pandemia. Ele não só nega a gravidade do que estamos vivendo, como nega o direito de famílias serem socorridas neste momento tão dramático. Esses 600 reais é para sobrevivência. Não dá nem para dizer que vai vender bala no farol porque não tem carro no farol para poder comprar bala. Irresponsabilidade, insensatez, vergonha o que o governo fez. Senadores e deputados devem analisar ainda vetos ao projeto que prevê socorro financeiro a estados e municípios. Foram vetados quatro trechos da proposta. Entre eles, o que permitia aos municípios suspender o pagamento de dívidas com a Previdência Social até o prazo final do refinanciamento. E o que admitia a possibilidade de reajuste salarial para algumas categorias de servidores públicos civis e militares diretamente envolvidos no combate à pandemia, como profissionais das áreas de segurança, limpeza urbana, assistência social, educação e saúde. O projeto original previa o congelamento de salários dos funcionários públicos até o final de 2021 como uma das contrapartidas para a ajuda financeira. As exceções foram incluídas durante a tramitação. Segundo o governo, a exclusão desses trabalhadores do congelamento de salários retiraria quase dois terços do impacto esperado na redução de crescimento da despesa com pessoal.